Parte 2 de como tirar o seu próprio visto de turista caso você não tenha um visto americano. Então fica até o final, me deixe nos comentários se você gostou desse vídeo, se faltou alguma coisa que vocês queriam saber, se vocês têm alguma dúvida que eu vou tentar ajudar vocês. Lembrando que eu não sou consultora de imigração e tudo que eu falo aqui é da minha experiência. Já tirei 5 vistos de turistas, todos foram aprovados, então acho que eu sei um pouquinho e tenho um pouco de autoridade e propriedade para vir aqui conversar com vocês sobre isso. E o meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês, facilitar para todo mundo, ajudar vocês a economizarem um pouco de grana, porque nos dias de hoje não está fácil, qualquer coisa que a gente economiza já é um avanço na nossa vida. O dólar também está bem caro e eu acho que é um processo que você consegue fazer você mesmo, como eu disse na parte 1 do vídeo, caso você não tenha visto na parte 1 do vídeo, fica aqui nesse vídeo, eu ensino você como tirar o seu visto por 7 dólares apenas. Caso você tenha um visto americano, você não precisa fazer esse processo que eu vou mostrar agora, você pode clicar aqui em cima e você vai ver um processo diferente que demora 5 minutos. Mas caso você não tenha, a gente vai mostrar aqui para vocês hoje como você consegue tirar esse visto, fazendo você mesmo. Então agora bora, chega de conversa, vamos para o que interessa. Beleza, então antes da gente colocar as mãos na massa, eu resolvi deixar tudo aqui anotadinho, mais ou menos o tipo de informação, como que vai funcionar, quais são as etapas, como que funciona o processo, para a gente não chegar lá e você se assustar com o tanto de informação que eles vão pedir para vocês. E vale lembrar também que cada pessoa tem um caso diferente. Então, você pode ser casada, outra pessoa pode não ser casada. Então, assim, o que eu coloquei aqui são mais informações gerais, que pode caber a quase todas as pessoas, mas lembre-se, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um perfil diferente. Chega de conversa e vamos lá. Então, basicamente, aqui as etapas, eu separei para vocês. Então, primeiramente, a gente precisa criar a nossa conta no site do IRCC. O IRCC é o perfil do governo de imigração refugiada e cidadania do Canadá, isso que significa o IRCC. E aí você vai criar uma conta e vai fazer essa conta com o GC Key, o GC Key, que na verdade é tipo, você vai fazer um nickname, um login, vai colocar uma senha e aí você cria a sua conta. Também vai fazer algumas perguntas, mas aí a gente vai fazer isso junto depois. Depois que você criou a sua conta, você vai logar nessa conta e aí a gente vai começar a aplicação, aplicação de turista. Então, primeira fase da aplicação, a gente tem um formulário online, que vai ter várias setinhas de abrir o menu, você vai preenchendo informações. Até então, nessa primeira fase, você não tem que comprovar nenhum tipo de documento. Se você não tem todos os documentos, por exemplo, você pode fazer essa primeira parte tranquilamente, que só vai fazer várias perguntas para você. E aí depois você vai abrir a sua aplicação e você vai ser levado para uma página onde você vai começar a ter acesso aos formulários, que vai começar a fazer o upload, submeter todos os documentos que ele está pedindo ali. Ele também vai ter uma lista de quais documentos você vai precisar. Então, não adianta você fazer 1.500 pesquisas na internet de que documentos você vai precisar se você não chegou nessa fase ainda. Porque, como eu disse, cada um tem um perfil diferente. Então, não tem como eu falar que você vai precisar de A, B, C, sendo que eu não sei o seu perfil. Aí depois a gente vai ter acesso, como eu disse, aos formulários também, a submeter todos os comprovantes, comprovantes de fundos, de viagem, e também as fotos, que é a foto do passaporte e a sua foto de perfil. Depois a gente também tem as cartas de explicação. Normalmente o pessoal recomenda para pessoas que são casos complicados. Por exemplo, se você está desempregado, ou tudo que você acha que o governo vai ficar duvidoso. Se tem, não sei, se você teve um visto recusado antes, qualquer coisa que você ache. Ou, por exemplo, comprovação de fundos. Para você comprovar fundos, eles perem nos quatro últimos meses a extrato bancário. E aí, por exemplo, entrou um dinheiro no último mês. E eles não gostam de ver isso. Então, uma coisa que também a gente recomenda, a gente não é recomendado, é que você tenha esse dinheiro, que você precisa comprovar, para vir aqui e se manter, e você tenha todo esse dinheiro na sua conta antes desses quatro últimos meses. Mesmo se seu pai, ou sua avó, ou alguém te emprestou esse dinheiro, ou o que seja, tem que ser cinco meses atrás. Não quatro meses atrás, porque quatro meses atrás o governo vai estar olhando todo aquele extrato para ver se você não pegou um empréstimo de última hora, alguma coisa assim. Tecnicamente, o governo não gosta de ver que você pegou um empréstimo. Então, tente evitar, a não ser que seja de família, e você pode, né? Se for esse caso, escrever uma carta explicando que foi um presente de aniversário da sua avó, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E também vale lembrar que, ao mesmo tempo que é interessante você escrever carta de explicações, né, para casos estranhos e complicados, também pensa que a pessoa que está ali analisando o seu perfil, está ali analisando 500 perfis por dia. Então, quanto mais você ficar enchendo linguiça, a pessoa, tipo, não dê trabalho a mais do que a pessoa não precisa, do que a pessoa precisa. E aí, depois a gente tem a fase do pagamento. Então, você vai preencher, fazer o perfil online, preencher os formulários, submeter todos os documentos. E aí, a gente vai para uma outra página, onde você vai fazer o pagamento. O pagamento é por cartão. E aí, você fechou o seu perfil, abriu a aplicação. Aí, o que acontece? Depois que vocês recebem esse pagamento, se eu não me engano, você recebe uma carta dentro do portal mesmo, falando que o seu perfil, né, sua aplicação foi submetida. E aí, eles pedem, eles te enviam uma carta para você pegar essa carta e fazer a sua biometria. Sua biometria é quando você coloca o dedo, tira as suas digitais, né. Então, essa é basicamente as etapas aí do processo. Agora, a gente vai ver os formulários que vocês vão precisar. Então, vocês vão ter acesso a esses formulários dentro do perfil, depois que você faz toda a parte online. Então, o IMM 5257 é a aplicação do vício. Então, se você está aplicando sozinho, se você está aplicando para cinco pessoas em família, cada pessoa, cada indivíduo vai ter uma aplicação. Então, se eu estou aplicando para mim e para mais três pessoas, somos quatro, eu vou ter quatro aplicações, tá? Porque cada um... Depois, a gente tem o IMM 5707, que é o Family Information. Então, aqui nesse formulário, você vai colocar informações sobre a sua família. Então, você coloca lá o seu nome e você vai colocar, se eu não me engano, pai, mãe e irmãos. A gente vai ver isso um pouquinho mais tarde. E aí, se a pessoa... Não, na verdade. Se a aplicação for em família, além desses dois formulários de cima, o aplicante principal também precisa providenciar o formulário IMM, dispõe de 713, que é, por exemplo, eu sou aplicante principal, mas eu também estou levando a minha filha. A minha filha, eu estou aplicando para ela, entendeu? Então, quando, por exemplo... Desculpa. Se a gente está aplicando em família, a gente não precisa abrir cinco contas, uma para cada pessoa. A gente pode abrir uma conta, por exemplo, no meu nome. E aí, dentro dessa aplicação, claro, quando eu estiver respondendo, eu vou falar estou aplicando para mim e para mais meu esposo. Estou aplicando para mim e mais uma filha. E aí, quando você fala isso, você tem que colocar, né? Você tem o aplicante principal, por exemplo, eu. E aí, eu tenho que... E aí, esse aplicante principal preencher esse formulário falando que o aplicante principal foi autorizado pela minha filha, né? Seria o caso, por exemplo, se a filha fosse maior de idade. A minha filha é pelo meu marido de abrir essa aplicação e fazer essa aplicação em nome deles. E aí, outras informações que todos os aplicantes também vão precisar é a sua foto provista. É a foto da página de identificação do passaporte. E aí, outras informações que o aplicante principal precisa providenciar. Então, se você teve outras viagens internacionais, o aplicante principal, tá? Não seria, por exemplo, o meu marido ou a minha filha, seria o aplicante principal. Precisa comprovar, precisa fazer um histórico de viagem. E é basicamente, esse histórico de viagem aqui são as fotos das páginas carimbadas do seu passaporte. E aí, a comprovação de fundos. A comprovação de fundos é o que eu comentei também anteriormente. O governo quer saber se você tem dinheiro para ficar aqui. O tempo que você quer ficar. Normalmente, extrato bancário dos últimos quatro meses. E, como eu comentei, tem que ter o dinheiro antes disso. Se você tem empresa, pode ser extrato bancário da sua empresa. Também conta. Se você for o aplicante principal, se você for o dono da empresa, logicamente. E aí, você precisa fazer uma carta do propósito da viagem. Então, ah, estou indo para o Canadá porque eu só quero fazer turismo, né? Eu só quero passear. Escreve isso na carta. Pois é, gente. E, client information, o que eles falam, né? No site do governo, é que para toda aplicação, você precisa colocar o checklist da aplicação. Então, o Brasil, ele tem um checklist dessa aplicação para você ver lá se você está providenciando tudo. Então, o checklist do Brasil pode ser de um jeito. Checklist da China pode ser de outro jeito. E assim por diante. Então, esse checklist do Brasil chama IMM5889. E você coloca isso, o Brasil checklist e o número, no Google. E você vai achar esse checklist. Você só baixa. E aí, no lugar para fazer, para submeter este documento, o client information, você submete esse checklist. Não precisa fazer mais nada. É só baixar a internet e submeter, tá? Não precisa e submeter, tá? Não precisa de cá, não precisa fazer nada. E a carta de explicação. Nossa, eu escrevi errado, desculpa. E a carta de explicação que eu comentei, que é a carta aí que você vai precisar explicar, se você quiser explicar alguma coisa, se tem alguma coisa meio estranha na sua aplicação. E aí, dependendo da sua aplicação, porque cada caso é um caso diferente, por exemplo, se você é casado, talvez ali vai te pedir um marriage license or certificate, que é a certidão de casamento. Então, talvez você vai precisar. Se você tem empresa, você vai precisar do seu contrato social, porque ele vai pedir para você comprovar que você tem uma empresa. E pode ter outra empresa. E pode ter outros documentos, né? Tudo depende da sua aplicação. Esses são os documentos. Esses são os documentos que eu já vi nas aplicações que eu já fiz, tá? Mas não é só isso que pode ter. A maioria dos documentos, por exemplo, se a gente usar ali uma certidão de casamento, ela precisa de tradução juramentada. Eu não traduzi os meus pais. Uma coisa que eu não traduzi foi o extrato bancário, porque o extrato bancário estava muito longo, deu várias páginas, ia ficar um absurdo de caro. Então, eu acabei não traduzindo o extrato bancário, não tive problema nenhum com isso. Mas, assim, se é um documento de uma página, é legal você traduzir. Extrato bancário também, não sei o que o pessoal anda fazendo, mas não traduzi o extrato bancário dos meus pais e a aplicação foi aprovada. E aí, Vivian, quanto tempo que está demorando? Tem uma página também do governo que você consegue entrar lá e você vai colocar, você vai preencher aqui algumas informações e aí você vê aqui do lado direito quanto tempo está demorando para sair esse tipo de visto. Então, aqui, select an application type, a nossa, o que eu estou mostrando para vocês aqui seria temporary residence, visiting, studying or working, que no caso de vocês seria o visiting. E aí, que tipo de aplicação que é? E aí você coloca, né, visit or visa from outside Canada, que é um visto de turista, que você está aplicando fora do Canadá, ou seja, do Brasil. E aí aqui você vai colocar o seu país, você clica em Get Processing Time e aí vai aparecer aqui para você. Isso aqui muda todo dia, pode mudar todo dia, pode mudar dependendo da demanda. Então, mesmo que eu estou mostrando aqui para vocês que hoje é 203, é mais legal se vocês entrarem no site, que eu vou deixar no link aqui do vídeo, entrarem no site e ver por vocês mesmo quanto que está aí o dia que vocês estão vendo esse vídeo. E aí, para finalizar o nosso processamento, você vai finalizar a aplicação, você vai fazer o pagamento. Assim que você fizer o pagamento, você vai receber uma carta para você fazer a sua biometria, as suas digitais. E aí, dentro do portal, se você scrollar lá para baixo, vai lá para baixo do seu portal, vai ter uma seção onde você vai ver todas as informações, updates, tudo que for atualizando, atualizações. E aí, nesse campo, você vai receber essa carta, você vai baixar essa carta e aí você vai entrar no site do VSF Global e agendar um horário para fazer a sua biometria. A biometria com horário agendado, não adianta você chegar nesses lugares e querer fazer a sua biometria e, por favor, não esqueça de levar a sua carta de biometria. que você chega lá, mesmo marcando o horário, se você não levar a sua carta, você não vai fazer a sua biometria. E aí, eu sei que tem essa VSF Global no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, meus pais foram no de São Paulo, não sei onde mais tem, mas se você entrar lá e a VSF Global Brasil, vai aparecer todas as localidades. Vê a data que está disponível, a agenda, vai lá, faz a sua biometria, leva a carta e aí o sistema lá, ele vai atualizando. Aí você vai receber depois uma carta de correspondência, que só indica que está tudo caminhando ok. E aí, por último, você vai receber uma carta para enviar os passaportes. Quando você recebe essa carta, é que está tudo quase 99% certo, a não ser que tenha alguma coisa errada com o seu passaporte, eu não sei, né? mas 99% do serviço já está aprovado, você já pode pedir adeus, obrigado, e o processo está basicamente finalizado. Então, é isso. Agora, bora para a parte que interessa, que é as nossas mãos na massa. Partiu. Beleza. Então, como eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu resolvi que eu vou fazer dois tipos de perfis para tentar e abranger mais pessoas possíveis. O primeiro tipo de perfil que eu vou fazer vai ser um perfil para uma pessoa que está aplicando individual, sozinha, e o segundo perfil eu vou fazer para uma pessoa que está aplicando, por exemplo, com o cônjuge, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa conta no site da imigração. Então, vocês vão entrar nesse site aqui, eu vou deixar todos os links que vocês vão precisar na descrição desse vídeo. Então, desce aqui embaixo, clica no link e você vai entrar diretamente aqui nessa página. Então, aqui, o que eu comentei antes no meu vídeo parte 1 é que você pode usar uma extensão do Google, que é do Google Tradutor. Então, você coloca essa extensão no seu Google Tradutor, desculpa, no seu Google Chrome e aí, vai traduzir toda a página para você para português, caso você tenha um pouco de dificuldade com o inglês. Caso contrário, a gente continua em inglês, eu vou traduzindo aqui para vocês, então, eu não vou traduzir a minha página porque eu não tenho extensão, mas eu vou tentando ir traduzindo aqui para vocês. Então, aqui nessa parte de serviços e informações, a gente vai clicar em sign in ou criar uma conta. Então, aqui a gente tem opção 1, a gente sempre vai usar essa opção 1 aqui porque essa opção 2 é se você tem uma conta no banco aqui, então você consegue fazer aquele login a partir da sua conta do banco aqui do Canadá, mas não é o nosso caso, então a gente vai usar o GC Key. Então, vocês vão clicar em register, em registrar, aí a gente vai aqui para baixo e vai clicar aqui novamente em registrar com a GC Key, e aqui a gente vai clicar em sign up. Você vai aceitar os termos e condições que se você quiser você pode ler aqui, está sempre disponível. E aí, aqui a gente vai criar um username. A gente vai clicar em continuar. Aqui você vai criar a sua senha. Bom, aqui agora a gente vai ser cria as suas perguntas e respostas e dicas caso você esqueça sua senha, então, sabe, se você esqueça sua senha, você vai lá nas perguntas para conseguir recuperar a sua senha. Agora a gente vai clicar em continuar e aqui a gente vai adicionar um e-mail, um endereço de e-mail. clicar em continuar. Clicar em continuar aqui. E aí agora você vai receber lá no teu e-mail que você colocou um código de confirmação. Clica em continuar. Continuar. Toda vez que você for logar, você vai entrar nessa página aqui de termos e condições. Você só vai vir aqui para baixo, vai colocar aceitar e aí você vai colocar o nome da sua conta. E o idioma você pode colocar em inglês ou francês. Aí a gente vai novamente clicar em continuar. Aqui a gente aparentemente ele quer que a gente crie mais respostas secretas. Então vamos, né? Agora a gente chegou aqui no nosso perfil. Então toda vez que você logar é isso que você vai ver. Então aqui apareceria todas as aplicações que foram submetidas. Submetidas e aqui todas as aplicações que você começou que você está ainda fazendo. Lembrando que você pode começar a abrir sua aplicação hoje e você pode sair e fechar e não precisa terminar ela no mesmo dia. Você só vai voltar aqui e ela vai aparecer aqui embaixo. Você clica aqui em campo ação é continuar editando alguma coisa assim e você vai entrar na sua aplicação. Então ela salva automaticamente e ela não vai você não vai perder nada que você fez. E aí basicamente o que a gente vai fazer aqui é usar start an application começar uma aplicação e a gente vai clicar aqui apply to Canada. O problema é que agora temos 30 minutos de vídeo e para não deixar esse vídeo maior eu vou fazer a parte 3 para vocês por favor não me xinguem não me odeiem mas é para o vídeo não ficar extremamente extenso tá? Então no próximo vídeo agora como eu já dei tudo essa overview essa explicação toda do processo como funciona para vocês no próximo vídeo a gente vai colocar realmente desculpa gente a gente vai colocar as mãos na massa e começar abrindo o nosso perfil aí a gente vai começar com o perfil de solteiro depois a gente vai para um perfil de casado mas vocês já podem começar por aí tá? Se vocês já quiserem se antecipar vocês podem já clicar aqui se você entende um pouco de inglês você consegue que ele te explica passo a passo são perguntas lógicas então você só vai respondendo e você pode sempre né se colocou alguma coisa errada a sua aplicação vai estar aqui e aí você vai ter a opção de deletar você pode sempre deletar a aplicação voltar aqui e criar uma nova o governo não vai ficar louco por isso até porque você não submeteu essa aplicação então é isso gente eu vou gravar o próximo vídeo para vocês eu não sabia que esse vídeo ficaria é uma loucura é bastante coisa vocês viram né só dessa explicação aí a gente já teve 30 minutos de explicação então eu quero deixar tudo bem mastigadinho para vocês que meu objetivo aqui sempre é ajudar você a conseguir fazer todos os processos aí sem ajuda de ninguém sem gastar dinheiro a mais que você está planejando gastar você já vai ter que comprovar fundos trazer dinheiro gastar aqui então eu espero que vocês entendam que eu não quis prolongar esse vídeo que vocês ativem o sininho porque assim que sair o próximo vídeo de parte 3 eles vão receber uma notificação ou também se vocês quiserem que nos comentários me avisa por favor quando sair a parte 3 que eu faço questão de mandar o link para cada um de vocês que deixar no comentário aqui para vocês receberem caso vocês esqueçam de ativar as notificações mas o próximo vídeo do canal vai ser a gente completando esse perfil tão esperado então beijo pessoal até mais espero que esse vídeo tenha ajudado vocês beijo